Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, o filme a passar na tela quente na Rede Globo é o filme Superação ou Milagre da Fé. Um filme de 2019, é um filme que tem drama. O filme contou com um orçamento de 14 milhões para ser feito o filme e o filme recadou militeria 50 milhões de Superação ou Milagre da Fé. O filme contém uma crítica de 63% no site Crítica Hot Tamatóis. O filme foi indicado a melhor canção em 12 de janeiro de 2020 ao Keyshawks Moves Awards. Foi indicado. E o filme ganhou o prêmio Filme Inspiracional do Ano no GMA Dove Awards em 2019. Foi indicado ao Oscar de melhor canção original. A sinopse do filme. Durante um passeio com a família em uma manhã de inverno no lago de Santa Luís, Santa Luís, no Missouri, o menino John Smith, de apenas 14 anos, sofre uma queda e se afoga por mais de 15 minutos. Chegando ao hospital, John é considerado morto. Por mais de uma hora, até que sua mãe, Joyce Smith, ao lado do pai de um pastor, junta toda a sua força e pede a Deus para seu filho sobreviva sua prece poderosa. É responsável por um milagre inédito. Superação ou Milagre da Fé é um filme que passa na Rede Globo, um filme de drama de 2019. Se você gostou, se inscreve no canal, curte aí. Até a próxima. Tchau. Aqui é o canal do Filme e Sérios. Tchau. 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 Tchau.